Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do Nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, com assuntos importantes, notícias relevantes e animadoras em relação a alguns assuntos, mas também temos algumas notícias preocupantes, como, por exemplo, uma possível punição muito severa que o nosso atacante Verrete pode levar e, de repente, nem mais atuar com a camisa do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Então, primeiramente, quero convidar você a acompanhar, a assistir o nosso vídeo até o final para ficar por dentro de todas as novidades, de todas as informações que a gente vai trazer. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, lá embaixo do nosso vídeo. Convido você, Vascaíno, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever, para vir fazer parte aqui na nossa família. Todo dia, de manhã, de tarde e de noite, tem vídeo, tem live, para você ficar bem informado com as notícias do Vasco, beleza? Então, antes de começar o vídeo, também queria deixar um recadinho da empresa mais ágil, a empresa que ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Está precisando pagar uma dívida, fazer uma obra? Entre em contato com eles no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você consegue sacar essa grana, beleza? Então, bora dar início ao vídeo falando sobre situações de punições, não só ao Pablo Verrete, não só ao nosso centroavante, mas também a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro, quem se lembra, alguns jogos atrás contra o Curitiba, acabou tendo aquela confusão, invasão de campo. A torcida cruzeirense pulou, depois de ter levado o gol do Curitiba no finalzinho do jogo, e acabou transformando o jogo, o campo, em um campo de batalha. As duas torcidas, a do Cruzeiro e a do Curitiba, entraram em conflito, e obviamente a expectativa é que o Cruzeiro primeiramente, o Curitiba também depois, mas o Cruzeiro primeiramente leve uma punição, e uma punição muito severa. O primeiro vice-presidente eleito agora da chapa do Pedrinho, Paulo Salomão, que é o ex-presidente do STJD, comentou o assunto e ele falou, o Cruzeiro não vai perder ponto, isso não interfere nessa situação de pontos na tabela. Mas a tendência é que o Cruzeiro, sim, leve um gancho com punição, demando de campo e também com a presença da torcida, como aconteceu com o Vasco e com o Santos nesse campeonato brasileiro. Então a tendência é que até o final do campeonato, nos próximos jogos que o Cruzeiro terá em casa, eles não possam atuar com a presença da torcida, inclusive já no próximo jogo contra o Vasco, na semana que vem. Lembrando que o Cruzeiro joga ainda essa semana, mas o jogo é fora de casa, vai enfrentar o Fortaleza agora no dia 18 e semana que vem, dia 22, vai encarar o Vasco lá em Minas Gerais. Então é aguardar, vamos ver como o STJD vai se pronunciar sobre isso, o que vai ser feito em relação a essa punição do Cruzeiro. Agora falar sobre uma punição ao nosso centroavante, o Verrete, o Verrete que alguns jogos atrás foi expulso, acabou dando ali uma cotovelada, tentou dar uma cotovelada num jogo ali e infelizmente o Verrete pode levar uma punição muito severa. Ele vai ser julgado ainda essa semana pelo STJD, quem se lembra, o nosso meio campista, o Jair, que também fez a mesma coisa, levou um gancho ali de quatro partidas, teve ali uma punição mais severa do que a gente imaginava. O Verrete pode levar um gancho ali de quatro até doze jogos, então a gente tem que ficar atento, tem que ficar ligado, infelizmente o Vasco hoje não tem um substituto, não tem um jogador ali que atue com as mesmas características que o Verrete, então fica essa pulga aqui atrás da orelha. Será que o Vasco vai sofrer essa punição? Será que o Verrete vai ser suspenso por quatro, cinco, seis ou até doze jogos? Torço para que não aconteça, porque realmente iria prejudicar e prejudicar demais o Vasco nessa reta final de competição. Mas agora falar sobre outros assuntos, porque realmente parece que vai sair do papel a parceria entre Vasco e Crefisa. O Pedrinho cravou, o próprio dono da Crefisa cravou alguns dias atrás que se o Pedrinho fosse eleito, eles iriam fechar esse acordo, fechar essa parceria que vai trazer para os cofres do Vasco um valor muito alto ali, que vai ser um auxílio na construção de São Januário, na reforma de São Januário para ser mais específico. O Vasco aguarda aí, o projeto de lei será aprovado agora na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para poder arrecadar aqueles 500 milhões de reais do potencial construtivo, mas os 500 milhões não são necessários para bancar toda a obra. A obra provavelmente vai passar dos 500, 600, pode chegar até 800 milhões de reais. E por esse motivo é muito importante que o acordo seja traçado, que o acordo entre Vasco e Crefisa possa ir o mais rápido possível, estar saindo do papel, possa estar acontecendo para que a reforma, para que a construção ali, a modernização do nosso estádio possa começar o mais rápido possível. E, obviamente, a gente fica na expectativa, porque a gente quer ver esse novo São Januário, a gente quer ver esse estádio sendo feito o quanto antes para o torcedor ter um novo caldeirão já a partir de 2027. E agora falar um pouquinho sobre 2024, sobre a situação de planejamento, de contratações, renovações de contratos, saídas de jogadores. E antes do Vasco realmente dar início às contratações, o Vasco precisa sanar dívidas, quitar dívidas de compras de atletas que o Vasco fez durante esse ano de 2023. Lembrando que hoje o Vasco não poderia inscrever novos jogadores. O Vasco está com uma punição da FIFA, que é um transfer ban, porque não pagou algumas situações envolvendo transferências. Como, por exemplo, Léo Pelé, o Vasco comprou de São Paulo. E a informação que a gente tem é que, até hoje, o Vasco não pagou absolutamente nada. Mesma situação envolvendo o Lucas Piton, o jogador que chegou do Corinthians. Então, realmente, fica a dúvida. E eu estou muito, muito, muito preocupado, porque o Campeonato Brasileiro se aproxima do final. O Vasco já teve o aporte da 777 sendo feito há mais ou menos um mês e meio atrás. E aí fica a pergunta, por que até agora não pagou essas dívidas? Por que até agora não sanou essas situações para que o transfer ban caísse e que o Vasco não tivesse dor de cabeça? Então, mais uma missão para o Pedrinho, novo presidente do Vasco, resolver mais uma missão para ele se envolver. Perguntar para o CEO da SAF, perguntar para o CFO da SAF, que é a pessoa envolvida nas finanças, quando essas situações serão resolvidas? Quando que o Vasco vai pagar as dívidas que fez pela compra de jogadores, por empréstimos de atletas, por tudo o que aconteceu em relação às transferências de atletas nesse ano de 2023? Não é possível. O Vasco recebeu quase 120 milhões, se eu não me engano, nesse último aporte da 777. E aí fica essa pulga atrás da orelha. Onde esse dinheiro foi parar? O que está sendo feito com essa grana? Eu sei que pagamento de salários estão em dia. Beleza? Eu sei que aí outras coisas estão sendo feitas, mas não pode ficar devendo o jogador, não pode ficar devendo clubes aí, porque senão, mais uma vez, o Vasco vai sofrer no final da temporada aí na janela de transferências. Beleza, galera? Então é isso, basicamente, as informações. Mais tarde a gente volta, vamos fazer uma live para vocês a partir das 8h30 da noite, 8h30. Então fiquem ligados aí, quem quiser participar, a gente vai estar respondendo perguntas, tirando dúvidas, e, obviamente, aí falando muito sobre a sequência do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então quem puder deixa o like, se inscreve no canal e bora para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!